Boa noite galera beleza então vamos que vamos diretamente daqui da capital do Caminhão Itabaiana, Sergipe, Brasil nesta noite maravilhosa Vamos fazer mais um conteúdo aqui para vocês E já quero mandar um forte abraço para meu parceiro nosso amigo Diego o famoso maluquinho É maluquinho gente boa da melhor qualidade é o homem do caminhão amarelo Nós se topou ali agora e apertemos as munhequeiras Então aí vamos gravar aqui filmar aí o negócio da gente é filmar mesmo e virar foto e botar no Instagram No meu Instagram Instagram É galera Você está pensando o que? Você está pensando que cachaça aqui e suque? Então meus queridos amigão daí do trecho aí Quero mandar um forte abraço para toda essa galera qualificada Não se esqueça, vá lá, se inscreva no canal e deixe seu joinha É do canal Caminhoneiro Rei do Universos Esse canal que mostra ao vivo e a cor Aí para vocês aí galera Cidades, capitais, fazendas, estradas e rodagens Rios a sul, aeronave, caminhão Tudo que vinha pela frente nós mostra Porque na nossa volta só escapa quem voa Não é quem voa Tanto faz né? Pelo ar Pelo ar na minha volta só escapa Quem voa né? Então Diego, beleza? A gente voa da melhor qualidade Então Compartilha aí, comenta aí embaixo Nesta noite aqui Maravilhosa aqui na Cidade de Itabaiana A capital nacional do caminhão né? E a capital dos A cidade dos caminhoneiros E já quero mandar um forte abraço para toda a galera Todos os habitantes aqui de Itabaiana Que são gente boa da melhor qualidade Então já valia dois mil likes Uma narração dessa hein galera Tá se esperando e voando Tá controvertado né Pois é galera Então vamos e vamos né Fazendo esse conteúdo aí pra vocês Vamos dar um forte abraço aí também Tem um caminhoneiro qualificado que tem lá em Careira O nome dele é Diogo O nome dele é Diogo Gente boa da melhor qualidade Ele viaja pro Paraná É o homem da farinha Estamos aqui na passão Uma polícia rodoviária federal de Itabaiana A famosa TRF Abordaram os carros ali O negócio tá pegando Pegar mesmo Deve ter dois tiros lá no caminhão da empresa né Quem sabe Tem que abordar mesmo Esse vagabundo aí Ele não tá praticando aí O mal na estrada hein galera É galera O trânsito é aqui assim Tá calipau Tá calipau Estão passando aqui meus queridos A frente aqui do Shopping Center Peixoto aqui de Itabaiana Beleza então Vamos que vamos Tchau 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 Tchau